Se preparar para o vestibular não é tarefa fácil. Precisamos processar muito conteúdo em pouco tempo. Temos que começar cedo, mas por onde? Na 4-4s, com nossos simulados inteligentes, você identifica seus pontos fracos e os elimina treinando com exercícios. Acreditamos que treino e dedicação levam ao conhecimento necessário para o seu sucesso. Esse treino é executado num constante ciclo de planejamento, avaliação, análise e revisão. Em planejamento, você utiliza nossas detalhadas estatísticas para identificar os tópicos que mais caem no vestibular. Tudo em gráficos de fácil interpretação, mostrando quantas questões caíram e em que tópicos. Na avaliação, você resolve listas de exercícios feitas por você, pelo seu professor ou pela 4-4s. Nossos simulados são de fácil criação e de correção automática e você pode resolvê-los tanto online quanto em papel, sempre se utilizando de nosso vasto banco de questões, composto tanto por questões objetivas quanto discursivas. Na análise, você é automaticamente diagnosticado pelo nosso software, que determina seu desempenho e o compara com o de seus pares ou concorrentes, além de identificar os tópicos em que você está melhor ou pior. Tudo isso via relatórios por simulado e realizado e relatório por tópicos. Em revisão, você ajusta seus estudos, concentrando seus esforços nas áreas de maior impacto usando material audiovisual de alta qualidade, com videoaulas sobre os temas mais relevantes e resolução comentadas em vídeo para todas as questões dos maiores vestibulares do Brasil. Venha para a 4-4s, visite nosso site e explore a tecnologia a seu favor.